Ei, deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu carro, bebê Com rima de tristeza, com briga de prazer Então chora no meu carro, bebê Me deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu carro, bebê Com rima de tristeza, com briga de prazer Então chora no meu carro, bebê Obrigado.